Salve galera! Ninja aqui trazendo mais uma dica poderosa para você que quer dominar o Total Battle e levar suas estratégias a um novo nível. Hoje eu vou mostrar como explorar cidadelas de todos os níveis automaticamente, garantindo a máxima eficiência nos seus ataques e ajudando você a crescer mais rápido no jogo. E aí, quer conquistar uma vaga em novos clãs e enfrentar desafios ainda maiores? Então fica ligado no vídeo! Antes de mergulharmos no passo a passo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com a galera do seu clã. Ah, e uma novidade! Todos os vídeos do canal estão disponíveis com legenda em inglês. Então já mande para os seus amigos de fora também! Para começar, vamos precisar de um programa que automatiza a exploração de cidadela. esse programa é o Macro Recorder, esse que está na sua tela. O link para download e registro está fixado nos comentários aqui embaixo. Depois de baixar, instalar e registrar, feche todas as janelas do seu PC, deixando apenas o Total Battle e o programa aberto. Eu utilizo o Total Battle na versão do aplicativo. Se você não sabe como baixar, pegue o link na descrição do vídeo. Mas se você joga no navegador, fique tranquilo. Também vai funcionar, apesar de recomendar fortemente que vocês joguem no aplicativo. E aí, tá preparado? Vamos começar o processo e te transformar no verdadeiro mestre das cidadelas? A primeira coisa é verificar se o Macro Recorder foi devidamente instalado e registrado. Feito isso, vamos ao jogo configurar o herói e escolher o capitão, seus equipamentos e artefatos. Para esse vídeo, eu vou utilizar três capitães, a Cleópatra, a Vuzetian e a Sofia. A partir daí, é fazer a procura pela melhor cidadela para o seu nível atual. Realize a busca e deixe configurada a pesquisa. Volte ao Macro Recorder e clique em Recorder para iniciar a gravação dos movimentos. Observe que ficará uma barra do lado esquerdo superior, mostrando que os movimentos estão sendo gravados. Faça a pesquisa previamente configurada da cidadela. Uma dica importante aqui é, nunca escolha a primeira cidadela, pois podem haver marchas juntas e o programa não funcionar adequadamente. Eu escolhi a terceira cidadela. Escolhi o herói e os capitães. Aqui pode configurar como quiser, com o seu herói, com mais um capitão, com os mercenários, guardas, monstros. Acelere a marcha e já observe o tempo que ela vai durar, pois será muito importante para configurar o Macro Recorder. Quando atacar a cidadela, você deve encerrar a gravação, clicando no menu Stop Record e o Macro Recorder voltará a ser sua tela principal. A partir daí, seu movimento de pesquisa das cidadelas, a escolha do herói ou não, dos capitães, tipos de tropa, da aceleração de marcha estão gravados e precisamos configurar a repetição e o delay. Observe com atenção como faremos isso. Para as repetições, eu clico na primeira linha, vou no menu Inserir e escolho a opção mostrada na tela. Escolhi 25 repetições. E para finalizar o comando de repetições, é necessário colocar no final das ações o comando mostrado na tela. Porém, ainda não definimos o delay. Selecione a ação acima do comando End Repeat, clique em Inserir e escolha o comando de delay como mostrado na imagem. Ele pede delay em microsegundos, mas pode colocar em minutos. Eu coloquei 3 minutos, que é o tempo de marcha de ir e voltar. Observe e ajuste quantas vezes quiser até que esteja 100% funcional para o seu jogo. Para acelerar seu desenvolvimento, vou colocar um card acima, que vai te ajudar a utilizar as gemas conquistadas nas cidadelas. Confere lá. Após essas configurações, seu explorador de cidadelas está quase 100% pronto. Agora é só fazer bastante cidadela e evoluir rapidamente seu nível e aumentar a eficiência dos equipamentos. Não esqueça de salvar seu arquivo. Agora sim, 100% configurado e pronto para ser utilizado. Mais uma informação importante. Se você é brasileiro e chegou até aqui, estamos organizando um clã 100% Brazuca. Se tiver interesse, o link para o WhatsApp está na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado desse vídeo e acompanhe comigo o automatizador de cidadelas funcionando. Um abraço e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri